No sábado, 20, o Grêmio vai até Chapecó para encarar a rebaixada chapecoense, que tem apenas uma vitória em 33 jogos do Campeonato Brasileiro Série em jogo válido pela 34ª rodada da competição nacional. O Imortal jogará na Arena Condá, frente ao Verdão do Oeste, com previsão de início às 19h, horário de Brasília. O tricolor gaúcho chega embalado para o confronto. No meio desta semana, a equipe comandada pelo técnico Wagner Mancini venceu o RB Bragantino, que briga por uma vaga na próxima edição da Comebol Libertadores, por 3 a 0. Diego Souza, Lucas Silva e Jonathan Robert marcaram os gols. Após divulgar a lista de relacionados com o Leo Pereira, que está de saída do time de Porto Alegre em 2022, Mancini foi questionado pelos torcedores nas redes sociais, principalmente com a não presença do jovem Elias, considerado o atual xodó da torcida gremista. Além da presença de Leo, outra crítica muito vista nos próprios canais oficiais do clube gaúcho é a insistência por Alisson. Por outro lado, a provável escalação da Chapecoense para o duelo deverá contar com os seguintes jogadores. João Paulo, Keiler, Matheus Ribeiro, Laércio, Ignacio e Buzanelo, Mickey, Anderson Leite, Moisés Ribeiro, Denner e Caio Nunes, Henrique Almeida, Anselmo Ramon. O zagueiro Jordã, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, non-john.